Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedro, então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto é nóis, hein? Eu vou tá falando o nome das três pessoas que comentaram aqui no último vídeo, beleza, mano? O primeiro foi o Railton, certo? O segundo foi o Glênio e o terceiro foi o Bernardo, fechou, galera? Então, mano, não se esqueça, tá comentando o seu nome, tá deixando bem muito like aí pra nós, fechou, galera, mano? Porque no vídeo de hoje a gente vai tá sobrevivendo 100 dias com um entregador de pizza aqui na cidade, fechou, galera? Só que tem um porém, a gente precisa de um emprego, beleza, rapaziada, mano? E a gente tá com uma bicicleta, certo, galera? A gente não tem moto, fechou, rapaziada? Então, mano, a gente vai ter que encontrar primeiramente um emprego que aceite a gente com essa bicicleta, fechou? Opa, e aí, tudo bem, cara? Eu vi você falando ali, eu tava ali, me escorado ali, eu vi você falando que tava precisando de um emprego Ah, tô precisando, cara, de um emprego de entregador Ah, de entregador? Eu conheço uma lanchonete que tá precisando de um entregador lá no interior Sério, cara? Mas qual que é a lanchonete? Qual que é o nome? Ah, o nome é uma Divinos Ah, demorou, meu parceiro, demorou então Eu vou tá indo lá, fechou? Muito obrigado, cara Valeu mesmo É, rapaziada, eu acho que as coisas já estão melhorando, fechou, mano? E agora será que a gente vai ter que conseguir esse emprego, rapaziada? Ah, meu parceiro, eu não sei, mano Certo? Porque a meta aqui, galera, mano, é a gente trabalhar bastante Pra gente tá podendo conquistar uma moto, fechou, galera, mano? Porque a gente tá com uma bicicleta, então, mano A gente tem que encontrar, certo, um emprego ideal pra gente Pra tá podendo comprar essa moto, fechou, galera? Então, mano, só acompanha, vamo embora lá pra essa lanchonete E vamos ver se vai dar bom, rapaziada Opa, nossa Rapaziada, o bagulho tá doido aqui mesmo, hein, véi Tô braço demais hoje, hein Mas vambora É, galera, mano, a gente pedalou bastante, beleza? Pra tá podendo chegar aqui, certo? Mas, enfim, a gente conseguiu chegar aqui, galera Vamos ver se esse emprego é realmente certo, rapaziada Oxi! Mas o que é que você tá fazendo aqui, Gabriel? Pedro E aí, mano? Não tô te escutando, não, véi Você veio comer aqui, foi? Mano, eu vim atrás de uma vaga de emprego aqui Que o pessoal falou que tava tendo, tá ligado? De um entregador É, aqui tá tendo mesmo Tá tendo? Mas como é que você sabe que tá tendo? Você não me falou, rapaz? Porque eu trabalho aqui, rapaz Chega mais... Oxi! Tu trabalha aí, é doido? Aham, chega mais aí, ó Pois tu vai me dar esse emprego, né? Tu vai me dar esse emprego? Pô, fala ali com o patrão e ele te libera Não, mas tu vai ter que falar lá com o patrão, bicho Pra ele dar a vaga pra eu Vai lá falar com ele Eu falo Rapaz, galera, olha que caba trouxa, mano Foi lá na sala do patrão Ele vai me dar esse emprego, rapaziada, mano Será que vai dar bom? E aí, parceiro? Falou com ele aí, mano? Vixe Falei E ele já disse que já concordou Só vai assinar um negócio ali e pronto Mas eu já posso começar? Já Você vai começar Eu vou retirar umas caixas Numa caixa Eu não sei, não Nossa, caramba, mano Mas é pra entregar É pra entregar essas caixas, hein? É, pra fazer umas entregas Ah, demorou Então, ó Eu vou tá fazendo o seguinte, tá? Eu vou tá pegando essas caixas Eu vou tá colocando aqui na... Eu acho que essas caixas não é muito grande não, né? Ou é? Dá na minha mochila? Acho que não Dá na minha mochila? Eu acho que é uma caixa misturada com sacola, entendeu? Ah, demorou então Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar as caixas aqui dentro da minha mochila E eu vou tá partindo pras entregas Você só me passa os endereços, beleza? Que é pra tá entregando Que eu vou lá agora, meu mano Fechou? Beleza, vou passar ali Vou pegar ali os endereços Demorou É, rapaziada Não tá sendo nada fácil, mano Eu acho que eu errei o lugar certo Onde eu ia tá fazendo essas entregas dessas caixas, meu parceiro Eu resolvi tá passando ali, rapaziada, mano E peguei uma caixa maior E coloquei todas as caixas pequenas dentro de uma caixa só Ô, moça Deixa eu te fazer uma pergunta Moça Você tá muda, moça Eu não tô te escutando, moça Oi, oi Tudo bem, moça? Tudo Eu quero ter um problema de adição Ah, entendi Mas, ó, você não sabe qual que é o número 320? É aqui É aqui? É Rapaz, moça Então essas encomendas era você que tava esperando? Sim, eu tava esperando Ah, é as esfirras, né? É Ah, entendeu, moça? Não é do restaurante divinos? Isso, isso Isso daí mesmo Então Então vai Pega aí, pega aí Dá um tal do e-box aí Dá um tal do e-box aí Pega ela aí, moça Pega ela aí, moça Que tá pesada aqui, moça Você não tá entendendo Tá pesada? Tá, tá pesada Tá cheio de lanche aí, né? Fazer festa, é? É, eu pedi É Mas já vai ter festa Então pega aí a caixa, vai Que eu tô atrasado Toma Já vou Pega aí, rapaz Ligeiro, mano Você é doida, rapaz Pode deixar aí Pode deixar aí Pode deixar aí Eu vou pegar Então eu vou deixar aqui, ó Beleza? Aqui em cima Pronto, deixei aqui Tchau, obrigado É, rapaziada Que mulher lenta, viu, mano Que mulher lerda, rapaz Mano, você tá doida A mulher passou um ano Pra pegar a caixa, galera Tava bem de eu sortar ali, né, meu parceiro Isso aqui é o seguinte, rapaziada Mano, vamos voltar lá Beleza? Vamos ver se tem entrega agora pra gente, rapaziada Porque, mano Essa foi a primeira entrega Ela foi de esfirra, certo? Então, mano Vamos tá voltando lá, galera Pra ver o que que dá, mano É, rapaziada, mano Chegamos aqui, beleza A primeira entrega foi concluída Oxê Tá fechada aqui, rapaz Que não quer deixar eu entrar Mano, cadê aquele moleque, rapaziada Opa, e é? Ei, você não tá me vendo aqui, não, é? Tô te vendo Tô te vendo agora, rapaz Você é doido, né? E essa pista, você é pra entregar? É pra entregar Mas você não vai Você não vai daquela bike, não Tá ligado, né? Por que eu não vou de bike? Porque eu arrumei uma moto pra você, rapaz Ah Você é meu amigo assim, aí, ó Ah, moleque Então eu já posso pegar aqui a mochila? Já posso pegar a moto? Pode Então põe, 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 parceiro Põe, parceiro Põe, parceiro Põe Colocou, parceiro? Vai, pode ir Ó Pode ir O endereço tá no GPS do telefone Você mandou? Aham Demorou então É, rapaziada, mano Será que essa moto aqui, rapaziada, pode ser nossa, mano? Não sei, velho A gente pode tá fazendo uma coisa A gente pode tá entregando as pizzas ali, tá ligado? Pra tá ganhando essa moto, meu parceiro Só que é o seguinte, mano Eu acho que essa entrega, rapaziada, mano É lá na cidade, meu parceiro Como que alguém que mora no interior da cidade, rapaziada? Quer dizer, mora na cidade e pede uma pizza no interior, mano Meu Deus do céu, velho A gente vai ter que fazer essa entrega, rapaziada, mano Lá na cidade Então vambora Acelerar essa moto, rapaziada, mano Pra gente chegar lá o mais rápido possível, doido Vambora, meu parceiro É, galera, mano A entrega é aqui nessa barbearia Vamos tá entregando e vamos tá voltando, mano A gente veio muito, mas muito longe Opa, pera aí, galera Oxi Cê tá doido, rapaz? Deixa eu... Vou vim de ré aqui, ó E aí, parceiro? O cara tá no banheiro, galera Olha a cidade, mano Que forgado, velho Vamos esperar ele sair aqui, galera Sei não, viu, velho Cê tá doido mesmo, hein E aí, parceiro? Olha o lanche, olha o lanche, velho E aí, rapaziada, mano Voltamos aqui, certo? Vamos partir pra mais uma entrega E dessa vez foi aqui em Paleto B, rapaziada, mano Vamos embora que a gente atacou Olha o grausão Ei, ei, ei Parou, 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 parou Nossa Calma, meu senhor Calma, meu senhor Calma, calma, calma Calma Ó, eu tô aqui sossegado Cê tá fazendo o quê? Cê tá fazendo o quê? Tô trabalhando, cidadão Tô trabalhando Mas em alta velocidade vindo aqui? Não, não, não Posso encostar a moto aqui? Posso encostar? Pode, encosta aqui, encosta aqui Calma, meu senhor Calma, meu senhor Cidadão, tô trabalhando, tô trabalhando Tô trabalhando, tô trabalhando Tô trabalhando, tô trabalhando Tô trabalhando, tô trabalhando Tô trabalhando de pop sem Sem, sem, sem retrovisor Ah, meu senhor É que é As condições não dá, né Roubaram ali esse retrovisor ali, meu senhor Roubaram Retrovisor Rapaz, cê quer Cê quer meter essa Cê quer colocar essa papa na minha boca? Cê não quer me liberar não, meu senhor A pizza do rapaz ali Tá esfriando ali, ele tá Eu não quero saber de pizza não Você tá errado todinho aqui, rapaz Andando todo errado Ah, o senhor vai prender a moto Ó, e esse adesivo aqui, ó Ah, mas o adesivo não tem nada a ver O adesivo não tem nada a ver Não tem nada a ver O senhor vai me prender? Rapaz, essa moto Não, eu não vou prender você Mas a moto está prendida Ai, caramba, viu, galera Eu acho que deu ruim, mano É melhor eu meter o pé daqui Certo, rapaziada, mano Que vai dar muito ruim Pra gente se a gente ficar aqui, velho Mas é o seguinte Isso não vai ficar assim, galera, mano Eles tão prendendo as motos Beleza, rapaziada? E tão levando pra aquele pátio de polícia A gente vai ter que pular lá E pegar essa moto, rapaziada Caramba, a gente não pode chegar lá Na lanchonete sem essa moto, mano É, rapaziada, mano A minha moto tá ali Não minha moto Mas é que eu trabalho com ela, velho E é o seguinte, meu parceiro, mano A gente vai ter que pular aqui, rapaziada, mano Aproveitar que não tem ninguém aqui Beleza, mano Pra tá podendo pegar a minha moto, galera Ai, caramba, mano E a bag é flutuante, viu, galera Nossa, nossa, nossa Você de novo Calma, calma, nossa, polícia Nossa, nossa, nossa Vambora, vambora, galera Vambora Nossa Vambora, vambora, vambora Nossa, galera Deixa eu parar Nossa, galera Nós estamos longe A polícia tá falando ainda Nossa, já era Já estamos longe Nós não vamos nem escutar mais ele, rapaziada Ah, moleque, mano Você tá doido, rapaziada Mas, enfim, mano Já tá acabando o dia, beleza, galera Mano, vamos pro próximo dia Fechou, mano Eu não sei qual dia vai ser agora, rapaziada Que a gente vai dar uma boa adiantada Fechou? Então vambora, doido, mano Marcha nos trabalhos, rapaziada É, rapaziada, mano Enfim Estamos em outro dia, beleza E dessa vez, galera Mano, a gente juntou bastante dinheiro A gente trabalhou bastante Fechou, rapaziada, mano Depois daquele dia que a gente pulou no pátio Certo? E agora chegou a nossa hora De comprar a nossa moto, rapaziada Depois de algumas coisas que aconteceram Será que a gente vai conseguir, rapaziada Mano, pagar essa motinha? Ah, meu parceiro Mas essa moto aqui já tá paga E aí, cidadão, tudo bem? Opa, tudo bem Você é o comprador dessa moto? Ah, claro Foi eu que te mandei mensagem lá Pra poder comprar a moto Hum, que bom que você veio Ela tá aí, ó Toda certinha Ah, tá toda certinha Ó, e o Pix eu já te fiz, né O Pix, né Tá feito já, né Caramba, galera, mano Ó, é o seguinte, parceiro Valeu mesmo Muito obrigado aí Fechou? Você quer que eu te dê alguma carona Te deixe em algum lugar ou não? Não, não Ah, demorou então, parceiro Falou Só vou guardar Você trabalha aí mesmo? Aham Ah, demorou então, galera Eu vou tá deixando minha bicicleta aqui, mano Certo? Guardadinha aqui, ó Acho que aqui ninguém vai mexer não, rapaziada Beleza? Tô deixando ela aqui guardadinha Certo, mano E vamos tá pegando nossa moto E, meu parceiro Agora, rapaziada A gente vai pra onde, mano? A gente vai pra rua do grau, galera Mano Comemorar a nossa vitória, tá ligado? Primeiro Vamos passar em casa Tirar o retrovisor da moto E só grauzão, rapaziada Ó, ó Pera aí Aqui tem que desativar o freio, galera Ó, ó Opa Tem que desativar o freio Vamos ativar o freio, rapaziada É, rapaziada, mano Mas é o seguinte Chamei meu parceiro aqui Pra tá comemorando a vitória comigo Certo, mano E é o seguinte É, parceiro Beleza? Gostou da minha moto, mano? Que eu comprei, velho Gostei Ah, moleque Agora a gente vai se divertir, rapaziada Ele tá com a XRE dele Vamo embora, meu mano Vamo embora, velho Vamo dar uns grauzão ali na rua do grau Ah, moleque Rapaziada Já desativei o freio Já tirei os retrovisores E tirei o filtro, meu parceiro Agora é só grauzão, ó Ave Maria, doido Olha isso, rapaziada Toma, moleque Ó Grauzão de 160, meu parceiro Toma, ó Uma raparrabeta, hein Raparrabeta, hein Rapaziada Cê tá doido, hein, mano Mas é o seguinte A noite vai ter mais entrega Fechou, rapaziada, mano E é o seguinte, ó A bateria da GoPro já tá acabando Certo? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, mano Deixa o seu like Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Falou Valeu E fui Bye-bye